Boa noite, sou o Tenente Miranda do 25º Batalhão de Polícia Militar em Sete Lagunas. Ontem à noite, a cidade ficou chocada após um crime muito grave ocorrido no San Pietro, em frente à Unifem. Um jovem de 21 anos foi baleado durante um assalto. A Polícia Militar, desde ontem, não descansou até que conseguisse efetuar a prisão dos dois suspeitos. Estamos aqui com o Sargento Alibeck. Sargento Alibeck, o senhor poderia dizer para a gente como aconteceu vocês chegarem a essa informação e conseguirem fazer a prisão desses suspeitos? Obtivemos informações de que esses indivíduos estariam em uma favela próximo da Unifem. Hoje, juntamente com a PPA e a Comando Tático, deslocamos para lá e obtivemos êxito em prender os dois autores e a arma de fogo, drogas e as vítimas já reconheceram os dois indivíduos e todos os dois já presos. Então, foi feita a prisão dos dois e já foram reconhecidos pelas vítimas? Parece que haviam efetuado também um outro roubo no mesmo dia, confere? Segundo uma moça que chegou aqui até o posto de Redes, já reconheceram os dois indivíduos que haviam efetuado esse roubo contra ela. Pois bem, estamos aqui com vários materiais apreendidos, convidando vocês para ver conosco esse material. Temos aqui vários objetos apreendidos na ação policial de hoje. A blusa é reconhecida como sendo uma utilizada por um dos autores durante o assalto, arma de fogo que suspeitamos ser a mesma utilizada no disparo feito contra um estudante ontem à noite, munição, celulares e outros objetos aqui com precedência duvidosa. Inclusive, com uma certa quantidade de drogas aqui apreendidas também com os autores. Balança de precisão, uma certa quantidade aqui de drogas. Foi um trabalho que a polícia militar fez em resposta a mais esse crime. Quer que você saiba que a polícia militar em Sete Lagoas jamais vai descansar enquanto coisas desse tipo aconteceram. Conte conosco e sua informação é sempre importante para nos ajudar com ocorrências desse tipo. Obrigado, amém.